O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, indicado como coordenador da equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, chegou à Brasília na manhã desta quinta-feira. Na parte da tarde, ele se reuniu com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para formalizar o início da transição do governo atual para o governo do PT. Com o fim do período eleitoral e a definição de um novo presidente da República para os próximos quatro anos, tem início o período de transição de governos. É nessa oportunidade que a equipe do atual governo oferece uma grande quantidade de informações do andamento da administração do país a uma equipe indicada pelo presidente eleito. Entre essas informações está, por exemplo, a questão econômica, como as despesas, dívidas e receitas dos cofres da União. Todas essas informações são imprescindíveis para que o novo governo possa montar a sua estratégia de assumir o governo, levar adiante o seu programa de governo, que depende das condições objetivas que a administração está. O escolhido pelo presidente eleito para coordenar a transição é o vice-presidente Geraldo Alckmin. A troca de governo foi oficializada hoje, durante uma reunião em Brasília, entre Alckmin e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A reunião também teve a participação do coordenador do programa de governo de Lula, Aloysio Mercadante, e da presidente do PT, Gleice Hoffman. Na terça-feira, o ministro afirmou que Bolsonaro autorizou o início do processo de transição. Ele cedeu o Centro Cultural do Banco do Brasil para que a equipe de Lula se instale durante esse período. O senador eleito, Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores do Piauí, foi indicado para negociar ajustes no orçamento de 2023. Hoje, ele se reuniu com o relator-geral da proposta, senador Marcelo Castro, para discutir adequações no projeto orçamentário. Entre as promessas, está a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600,00 e a correção da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000,00 e o aumento do salário mínimo. Para acomodar gastos fora do orçamento de 2023, Alckmin e Marcelo Castro propõem uma PEC de transição em caráter emergencial. Na terça-feira, as condições de ter a proposta de emenda constitucional e também a proposta para o orçamento. Dando condições de primeira, segunda semana de dezembro, dá tempo para votação.